Quem faz amor por ela sou eu Quem sonha com ela sou eu Quem sofre por ela sou eu Quem faz amor por ela sou eu Mais um então, mais um tílio lá Que cara comigo Só sem ser cheio Te procurei no meu peito Eu estava sozinho Música Atenção ao proprietário do veículo Palio, Palio